Música E no piseiro tu se garante? Assinei essa serpente ai, bichão é comigo Música Ela se diz e rebela 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 Foi forte e quatro, toma danada Tá com fogo na xereca Já vira café, sua puta Ela se diz e rebela Não importa onde for Ela sabe o proceder Hoje você vai poder Aqui pra sopa do MD Foi forte e quatro, toma danada Tá com fogo na xereca Já vira café, sua puta Ela se diz e rebela Não importa onde for Ela sabe o proceder Hoje você vai poder Aqui pra sopa do MD Foi forte e quatro Foi forte e quatro Foi forte e quatro Foi forte e quatro Ele só tá foco e porco errado Gino e fino ele bate Ele bate Ouve vale Tá com fogo na xereca Ele só tá foco e porco errado Gino e fino ele bate Ele bate Ouve vale Tá com fogo na xereca Foi forte e quatro Foi forte e quatro Toma danada Tá com fogo na xereca Já vira café, sua puta Ela se diz e rebela Não importa onde for Ela sabe o proceder Hoje você vai poder Aqui pra sopa do MD Foi forte e quatro Só muda nada Tá com fogo na xereca Já vira café, sua puta Ela se diz e rebela Não importa onde for Ela sabe o proceder Hoje você vai poder Aqui pra sopa do MD Foi forte e quatro Foi forte e quatro Foi forte e quatro Foi forte e quatro Ele só tá foco e porco errado Gino e fino ele bate Ele bate Tudo e vale Ele bate Ele só tá foco e porco errado Gino e fino ele bate Ele bate Tudo e vale Ele bate Foi forte e quatro 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 Legenda Adriana Zanotto